Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. Começando mais um ano e depois de tantos e tantos e tantos camarotes, esse aqui é totalmente diferente. É isso mesmo, nós estamos na confraternização da TV Regional. E eu estou aqui para cobrir tudo de camarote. Não sai daí! Na confraternização da TV Regional não podia faltar Alex Ruivo, uma das nossas estrelas da TV. Alex, como foi o seu ano? Não, porque esse é o primeiro programa de 2017 e eu quero saber como foi o seu ano na TV Regional. Simplesmente, Má, me ajuda, tá? Má. Maravilhoso! Eu tenho um programa bastante focado em turismo internacional, com gastronomia, com arquitetura, com festas badaladas em São Paulo, né? Mas aprendi por outro lado com um programa que eu faço na Record, eu faço um programa mais popular. Então, eu estou vendo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês em casa. Quando eu vou fazer uma casa de uma pessoa muito rica, que eu chego com o arquiteto lá em São Paulo, por exemplo, o cara sempre tem um defeito na casa. Por mais que os olhos não consigam enxergar o defeito, ele sempre fala, ah, é faltando isso, está faltando aquilo, o arquiteto sempre... E quando você vai na casa de uma pessoa muito simples, ela só falta dobrar o joelho e agradecer a Deus por ter a casinha dela, entendeu? Para ter conseguido lá o sofazinho dela, ela conseguiu a geladeira, arrumado tudo. Você entendeu a gratidão onde está nas coisas? Todas as pequenas coisas. Foi um ano de gratidão, na verdade. Foi, é um ano de reflexão. Mais do que gratidão, foi de reflexão. Eu acho que nós aprendemos. Então, foi maravilhoso. Eu acho que 2000, acho não, tenho certeza que 2017 agora, esse ano que nós começamos, ele vai ser fantástico. Porque nós aprendemos a economizar mais, a saber aplicar mais o dinheiro, a pensar mais, ter mais atitude, mais planejamento, enfim. Tantas coisas que quem sobreviveu vai ser muito mais produtivo agora em 2017. Nós estamos aqui com o Adriano. E o Adriano tem um programa diferenciado na grade da TV Regional. Eu quero que ele conte tudo para a gente agora. Vamos lá, Adriano. O programa que eu faço é o Hashtag Sal. E ele mostra a vida de pessoas que moram em veleiros no Brasil. Que universo da vida delas, né? Mas não é um programa só para quem gosta de barcos. Porque, assim, no programa, olhando a vida dessas pessoas que moram de um jeito tão diferente, a gente pega uma coisa ou outra que serve para a nossa vida também, entende? Para a gente imaginar o quão a nossa vida pode ser simples, o quão a nossa vida pode ser ligada à natureza, né? Assim, fazer um alongamento com o pensamento e imaginar como a nossa vida pode ser diferente. Como surgiu essa ideia? Porque é um programa totalmente inusitado. É um programa diferenciado. Eu comecei a velejar, né? E aí eu comecei a notar o quão diferente é esse universo e bem perto de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre São Paulo e Rio de Janeiro, eu gravo muito em Paraty, né? Eu moro em Cotia, mas também moro metade do tempo no meu veleiro em Paraty. E aí eu achei, poxa, as pessoas não têm ideia como existem relações entre as pessoas tão diferentes, tão perto delas, né? E a vela, por exemplo, na França, na Espanha, ou mesmo na Argentina, é uma coisa que atinge grande parte da classe média. Você pensa em barco, você pensa, ah, as pessoas devem ser milionárias. Não, são pessoas comuns que vivem lá, trabalham, os filhos estudam. É muito interessante. Eu quero saber o seguinte, como que é para um médico ter um programa? Faz alguma diferença como pessoa? É diferente passar um conceito numa TV ou atender clinicamente? Você consegue, assim, se desligar? Porque, na verdade, o seu dia é muito corrido, que a gente vê. Vivi, primeiro é um prazer aqui estar sendo entrevistado por você. Prazer é todo meu. Um grande nome aí da TVR. E eu só até agradeci a TVR, porque foi na TVR que eu iniciei mesmo essa carreira na televisão, com o programa Papo Médico, que ficou no ar aí um bom tempo. E agora retornando à TVR com o bloco Dentro do Entre Nós, Dentro do Entre Nós e sendo entrevistado pela Fernanda, que é um grande nome também da televisão. E é um programa totalmente direcionado para a cirurgia plástica. Então, acaba sendo, para mim, como uma vivência de consultório. Porque no programa nós incluímos perguntas de pacientes que fazem nas ruas. Então, para mim, é um prazer estar lá, dirigir essas respostas ao público em geral. E todo mundo tem curiosidade sobre cirurgia plástica, não é verdade? Então, para mim, é um prazer imenso estar de volta aí na TVR com esse bloco do programa Entre Nós. Você tem um programa de videoclipe? Tudo bom, Viviane? Sim, o programa Videoclassics na TVR. Gente, é um programa totalmente diferenciado. Como surgiu essa ideia, Marcos? Então, eu sou pesquisador e colecionador de videoclipes musicais. E sou DJ também, né? Então, eu toco os videoclipes nas minhas festas. Então, como eu tenho um acervo muito grande, eu falei, eu preciso mostrar esse acervo. E aí, eu falei com a Carol, a Carol achou legal a ideia, apresentei um piloto, ela falou, não, o programa está bacana, vai para o ar. E eu estou na TVR, acho que já há uns sete meses já. E é muito bacana. Essa nossa festa de confraternização, na verdade, está fantástica. Porque, assim, vários apresentadores estão aqui que eu também não conhecia, porque a gente não tinha se encontrado ainda nos bastidores e nem nos corredores da TV. Então, para mim, também está sendo novidade e eu estou amando apresentá-los de camarote para você. Eu quero que você conte para mim, antes da ideia de apresentar na TV, o que você fazia com esses clipes, na verdade? Você guardava? Então, na verdade, eu sempre me apresentei como o DJ, né? Que é o DJ que toca com o vídeo. Então, eu sempre pesquisei, colecionei e aí surgiu a ideia do programa. Mas eu sempre usei os clipes para me apresentar nas festas. Mas a ideia surgiu de você ou a TV fez um convite? A ideia surgiu de mim. Eu falei, não, eu preciso apresentar os meus clipes para um público maior. E do nada veio essa ideia? Veio, eu falei, eu preciso criar um programa. Mas, assim, eu não tenho dotes de apresentador. Eu falei, mas eu preciso, né? E aí foi indo, eu fui melhorando, aprendendo, mexendo, estudando. E hoje estou em mais de 70 emissoras dos estados. A TVR é uma delas. É um motivo de muito orgulho estar aqui. Nós estamos com o Carlão. Eu já virei fã do Carlão. O Carlão é o editor da TV Regional. É o editor mais antigo de lá. Há quanto tempo você está lá, Carlão? Ixi, faz com a Carol já faz uns seis anos, eu acho. Ele faz mágica nos programas. Eu vou explicar para você o que o editor faz. Nós entregamos para ele o programa como nós gravamos. E ele edita da melhor maneira. Ele coloca, ele corta o que não estiver bom. Ele coloca os clipes no fundo. O que mais o editor faz? Explica para o pessoal de casa. A gente tenta dar uma sequência, assim, na entrevista, para que não fique muito pensativa. Coloca mais umas imagens, assim, para ilustrar o que está falando. Uma música para poder acompanhar. Carlão, agora sim. A gente está no primeiro programa de 2017. Quero que você deixe uma mensagem para o pessoal que está assistindo o programa Camarote, que é feito com todo amor e carinho por você. Bom, que em 2017, todo mundo possa ter um ano abençoado por Deus. Que seja um ano cheio de sonhos realizados e de conquistas. É o que eu desejo. Olha, eu quero agradecer imensamente você, que faz parte da equipe do programa Camarote. Agora eu estou mostrando aqui o seu rostinho. E você é fantástico. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigada. Gente, olha, é uma honra ter o Carlão aqui no nosso Camarote hoje. Feliz 2017 para você. Como surgiu a ideia do seu programa? Fala para a gente que está fazendo, assim, tanto sucesso. Olha, o programa surgiu da ideia que eu já trabalhava com moda, né? Eu sou estilista e eu queria trazer dicas de moda para a região. Mas a moda não é só roupa, não é só vestuário. Moda também envolve casa, beleza, estética. Tudo está na moda, né? Então, essa que foi a proposta. Mostrar um pouquinho de cada área. De arquitetura, de bem-estar, né? Sobre saúde, estética e de moda vestuário mesmo. Agora nós já estamos em 2017. Esse programa é o primeiro do ano. Então, a gente está entrando com o pé direito. E eu quero saber o seguinte, agora, nesse ano, qual é a tendência? Não posso deixar de perguntar isso para você. Olha, a tendência, na verdade, é a gente ser feliz, ser otimista. Tentar em 2017 ser um ano muito melhor para todos. Fazer o bem, sem olhar a quem, né? Eu acho que quando a gente faz o bem, o bem volta para a gente. Isso que é a tendência para esse ano. Eu acho que é a coisa mais importante para a nossa vida. Como vocês sabem, a TV Regional, o próprio nome já diz, está na região. Então, não pode faltar apresentador da região. Trouxemos aqui Guilherme Dias, que veio de Tu. O Guilherme Dias, vocês sabem, apresenta o Torpedo, mas ele não apresenta só o Torpedo. Ele está também na grade da TV Regional. E eu quero saber as novidades. Me conta, Guilherme. Bom, as novidades é que agora, em janeiro, fazer matéria especial de verão. Tem um programa Entre Nós. Um programa Entre Nós aqui da casa. Eu já havia feito algumas matérias no ano passado, mas agora aproveitar que o Torpedo está de férias. E aí, o programa a gente está fazendo, bolando muitas coisas radicais, viu, Vivi? Eu vou pular de... pular não. Vou andar de balão. Eu vou... Pular de paraquedas. Quem sabe? Será que eu... Ainda não estou preparado psicologicamente para isso, mas... Quem sabe o dia, né? Olha só, gente. Um dos programas mais especiais da nossa grade. Eu quero saber tudo dessa mulher, porque ela consegue estar em todos os lugares onde tem o quê? Samba. Me conta, como que você consegue? Como você consegue? Papo de bamba. Vamos lá. Vivi, é o seguinte. Você sabe que eu sigo muito você, né? Você está falando de mim... Aliás, obrigada. Você também está em todas, né, Vivi? Aliás, eu sigo você. Na verdade, ela é minha fã, eu sou fã dela. E a gente faz a mesma coisa. A gente vai aonde tem o agito. A única diferença é que eu busco os agitos com o samba. Então, o Papo de Bamba faz isso. A gente faz contato. Eu tenho uma produção maravilhosa, a Cláudia Almeida, quero mandar um beijo para toda a turma na produção do Papo de Bamba. Mas é isso, ela fica com a agenda. Os artistas avisam como estão em São Paulo, porque a gente ainda não tem aquela produção que viaja o Brasil onde eles estão. Mas como São Paulo é um grande centro e a conexão com São Paulo é muito forte, principalmente para o samba, eles estão sempre em São Paulo. Então, quando casa a agenda, lá vai mais um Papo de Bamba. E esse ano eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu conversar com quase todos os Bambas do Brasil. E foi muito legal. Gente, ela é muito rápida. O programa está indo muito bem. A TVR passou os limites de uma empresa. E passou a ser uma família que vibra, que luta e que, acima de tudo, pode falar um para o outro. O amor existe. E nós estamos mostrando isso a todas as pessoas. Chegou a hora de viver feliz Chegou a hora de viver em paz Um novo ano, um novo se aproxima Para o futuro a gente deve olhar O desafio, o reino, o reino e o fim Jogar em ser um mundo bem melhor Não ter a cinza chama da esperança Reconstruir a sal da nossa voz Vamos em busca de um mundo bem melhor T.T.R. em busca de um mundo bem melhor T.T.R. em busca de um mundo bem melhor T.T.R. em busca de um mundo bem melhor Programa Camarote Um oferecimento Perfumaria Sumire T.T.R. em busca de um mundo bem melhor T.T.R. em busca de um mundo bem melhor